Música Virem ou não, é uma situação de risco Olhem analisar aí O quanto que a pista fica espelhada Uma mistura de água com óleo E é aquele velho ditado que o pessoal sempre fala Choveu, acabou o motorista Acho que a gente já vai entrar em outro vídeo aí Ou se já entrou, me desculpem Se não entrou, até o próximo vídeo, galera Tchau 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 Ótimo! Ótimo! Bom, meu amigo, o carro vai vir aqui quando vocês vai, meu amigo. Perdoa! Corro! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem que tomar cuidado com as áreas que ficam em dias de chuva né... Elas pesam mais Obviamente que as áreas ficam mais próximo pro ônibus A CIDADE NO BRASIL 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 É verdade, hoje aqui é puxado, central mesmo. 40 segundos, parada! Agora tem que ficar rasteando dor ali pelo visual, isso dá tempo de não perdê-lo de vista. Ali é a parte que a gente entra pra ir pra rodoviária. O competidor pode ver o ônibus dando uma seta pra esquerda aqui. Já quer competir e não deixar a gente entrar. Já? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.